Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago novidades do BBB a vocês. Tivemos treta feia e troca de acusações de Carla Dias e Arthur. Tivemos também Brother que pediu para sair do BBB e ameaçou apertar o botão do confessionário. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se você for novo aqui, peço que se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois na madrugada e manhã de hoje tivemos um clima pesado entre o casal Carla e Arthur. Carla detonando as atitudes de Arthur de um lado e Arthur fazendo o mesmo de outro. Tudo começou ainda de madrugada, quando Carla conversou com o João Luiz e a Juliette. E ela disse estar se sentindo envergonhada por estar sendo humilhada por um homem que não está sendo recíproco com ela. E disse, é a pior sensação da vida. Nunca tinha sentido isso. Eu não vim aqui para isso. E também não vou aturar isso. A minha vontade é de me enfiar dentro de um buraco. Isso nunca existiu na minha vida. Eu sou uma mulher de 30 anos, independente. Trabalho desde os meus 2 anos e nunca dependi de homem nenhum para nada. Sempre fui bem resolvida. Então, isso aqui é muito delicado. Você vê a pessoa precisando, você está lá com ela. Só que quando muda a mão não é recíproco. Teve o afastamento. O que é isso? Eu não quero ficar falando dele. Pode parecer que eu estou magoada e falando mal dele. É algo que está acontecendo e já está vergonhoso isso. Carla então acrescentou que não houve uma conversa de término entre os dois. E disse, nós não terminamos oficialmente. Até porque ele me falou que queria, mas estava com medo. Ele disse que faz isso quando está com medo e ele foge. Medo de quê? Fugir pra quê? De quê? Pois na área externa da casa, Arthur desabafou com Sarah e também detonou a atriz. Ele iniciou revelando que estava com ciúmes da Carla com o Fiuk. Pois em certo momento ele tinha chegado no quarto e estavam só os dois sentados e conversando. E disse, não foi só uma vez que eu vi isso. E foi o cara que indicou o Projota e o Projota saiu. Não sou obrigado a perdoar. E terceiro, ela foi dupla do cara na prova do líder. Virou parceirinha de jogo do cara que quer me tirar daqui. Então beleza, a gente é inimigo agora. Logo depois de declarar guerra com a Carla pessoal, Arthur foi conversar com o Caio. E praticamente pediu para sair do BBB. Após a compra da xepa ser realizada, os brothers discutiam sobre a divisão de comidas. E Arthur disse ter ficado irritado com o comentário de Carla e disse, Minha mão tá coçando para apertar aquele trem. Insinuando que queria apertar o botão do confessionário para desistir do BBB. Arthur então revelou, A gente tava conversando sobre a divisão de miojo, porque alguns iam ficar com três e outros com dois. Aí a Carla disse, O é Arthur, então é só não comer. Foi aí então pessoal que Arthur voltou a repetir, Você me segura que hoje eu aperto esse botão. Pelo menos ninguém te trata mal lá fora. Ninguém faz de conta que você não existe. Mas e aí galera, Será que ele vai mesmo apertar o botão e desistir? Ou é só fogo de palha? Comente aí embaixo o que você acha, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para nos ajudar. E se inscrever no canal se você for novo aqui. Nós vamos ficando por aqui pessoal. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.